A nova TV da TCL, modelo QLED, o modelo C655, já pintou aqui no canal em um vídeo de unboxing e vocês curtiram demais esse modelo, né? E nesse vídeo eu trago 5 coisas que você precisa saber antes de comprar a sua, tá? O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. E ó, não esquece que tá procurando preço baixo, dá uma olhadinha no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. Link de acesso, tô deixando na descrição e no comentário fixado. E o primeiro ponto nesse vídeo é sobre o sistema da TV. Aqui nós temos o sistema Google TV, que pra mim é o sistema mais completo da atualidade quando a gente olha pra TV. Por outro lado, quando a gente olha, ele também é o sistema mais pesado. O que significa que pra rodar de uma forma realmente fluida, sem gasgar, sem travar, e pra ser um sistema que dure ao menos por alguns anos sem travamentos, a TV precisa ter no mínimo isso, pelo menos pelos meus testes, de forma geral que eu vejo, ao menos 3 gigas de memória RAM. Além de um processador ali com mais núcleos. E aqui a gente não tem isso. Esse modelo, a C655, conta com apenas 2 gigas de memória RAM, que dependendo do sistema, é uma boa quantidade de memória RAM pra uma TV. Mas não pro Google TV. Fora que o processador dela é de 4 núcleos. E aí, pelo menos se tivesse mais memória RAM, beleza. Não teria problema. Eu ao menos não veria problema. Porém, com 4 núcleos, que não tem um clock tão alto, e apenas 2 gigas de memória RAM, eu penso que esse sistema aqui nessa TV, com o tempo, vai ficar praticamente inutilizável. Por hora, ele é ok. Ele não vai ser o sistema mais rápido do mundo, não vai transicionar entre aplicativos de forma extremamente rápida, mas por hora, ele não deixa você na mão. No primeiro uso, você pode estranhar bem, tá? Pelo menos pra mim foi assim. O sistema foi bem lento, e até ali, ele se atualizar, e de fato terminar todas as instalações que ele estava fazendo, ele ficou muito, mas muito lento. Então, a dica que eu dou é essa. Comprou a TV? Vai lá, já configura tudo, e deixa ele instalando tudo que tem pra instalar. Não mexe. Depois vê se tem alguma atualização, e atualiza. Aí sim, ele vai ficar mil vezes melhor. Mas ainda assim, hora ou outra, você vai acabar presenciando algum travamento, ou algum engasgo do sistema. Nada que de fato atrapalhe a experiência, tá? Como eu falei, por hora, ele é ok. Embora não seja extremamente rápido. A minha dúvida é com o tempo, que aí, eu acredito que, com o tempo aí, no máximo um ano, ele deva começar a engasgar bastante. No mais, é como eu disse no início, o Google TV, pra mim, é um dos sistemas mais completos que a gente tem. Então, tudo que é aplicativo que você possa vir a precisar, provavelmente vai estar presente aqui. Fora que você ainda consegue instalar APKs, assim como no seu smartphone. Ou seja, dá pra instalar aplicativos que são feitos pra smartphone, especificamente, não pra TV. Já que, por trás aqui do Google TV, nós temos uma plataforma Android. É um sistema bonito, é um sistema intuitivo e fácil de encontrar. Então, ele é um bom sistema, de forma geral. E aqui, como eu disse, ele roda bem. Só não vai te surpreender, tá? Ainda no que diz respeito ao sistema, mas em alguns recursos que a gente tem, pra quem procura Dolby Vision e Dolby Atmos, os dois estão presentes aqui, tá? Só que, por limitações da TV, eles não desempenham na sua maior performance possível. Mas, ainda assim, é legal tê-los aqui. E o segundo ponto é sobre o áudio desse modelo. Como eu citei aqui, essa TV traz o Dolby Atmos, que é o recurso de imersão sonora mais procurado que a gente tem na atualidade. E aqui, ele não desempenha na sua melhor performance, como eu citei, porque a TV carece de canais de áudio dedicados a som surround. O que, aí sim, faria esse recurso ter mais impacto e mais presença. De toda forma, o áudio aqui, pra mim, é um dos grandes destaques do modelo C655. Quando a gente olha pra números e especificação técnica, esse modelo conta com 2.1 canais de áudio, o que significa que a gente tem um canal dedicado só pra sons graves. E esse canal dedicado, tá na parte de trás da TV, que é o seu belo subwoofer, que ainda conta com a assinatura da Onkyo. Então, todo o sistema de áudio aqui, tem a assinatura da Onkyo, que, por mais que não seja tão conhecido pelo público geral, lá fora, a empresa é um monstro no segmento de áudio. E ela assina aqui o som desse modelo. Então, com esse canal a mais dedicado pro grave, nós temos um grave bem impactante e bem presente. Assim como o áudio, de forma geral, que traz uma boa experiência. Porém, ainda assim, quando eu olhei 2.1 canais, além dos 35 watts de potência dela, que sim, soam bem alto, ainda assim, eu esperava um pouco mais. Todo modelo de TV que eu já trouxe aqui no canal, que trouxe um subwoofer, apresentou um som surreal. Nada de só bom, e sim surreal. Como os próprios modelos da TCL, da linha C800, como a 825, a 35 e a 45. ou o modelo da Philips, a PML 9507, que traz um som sensacional também. E todos esses modelos, trazem um belo de um subwoofer. E aqui, por mais que o som, sim, seja bom, eu esperava um pouco mais. Mas vale citar que, na faixa de preço desse modelo de TV, sinceramente, não tem nenhuma TV que chegue aos pés, da qualidade do áudio da C655. Realmente, o som dela, tá em outro nível, quando a gente compara com o mercado, e principalmente, quando a gente compara com TVs, na mesma faixa de preço. Eu não digo nem categoria, tá? Embora, pensando agora, eu não lembro de nenhuma TV, somente QLED, que trouxesse o som tão bom assim. Talvez, as TVs da linha Q80, da Samsung, como a Q80A, B e C, que também contam com 2.1 canais, não tem exposto, esse canal dedicado pro grave, como nós temos aqui, mas traz um baita de um som. Porém, esse modelo, é mais caro, né? Então, no fim, no que diz respeito a áudio, ele manda muito bem. E pra mim, mais uma vez, na faixa de preço, é o melhor que a gente tem na atualidade. E outra coisa que a gente tem de melhor na atualidade, é o seu like. E ele é de graça, olha só. Então, já toca aí no botão do joinha, pra dar aquela força aqui pro canal. Se tá chegando aqui agora, não tá inscrito, já se inscreve, né? Assim, além de me ajudar, você ainda não perde nenhum conteúdo, aqui do Envolta O Tech. E aproveita que já fez isso tudo, e me siga nas redes sociais, que estão aparecendo aí embaixo. Ah, lembrando que, caso goste do modelo, tô deixando links pra compra aqui, na Magalu, e na Amazon. Caso, pinte na Amazon, tá? Porque, pelo que eu vi, até o momento, a loja que tá com o melhor preço disparado, é a Magalu. E se eu conseguir cupom de desconto, também vou deixar na descrição, tá? Agora, depois que você comprar a sua TV, pra saber o que assistir, dá um confere no meu canal de filmes e séries, o Envolta O Filmes e Séries, onde trago dicas de aplicativos gratuitos aí pra sua TV, além de um vídeo semanal, onde mostro tudo que chega nos principais serviços de streaming. O link do Envolta O Filmes e Séries, tá na descrição também. Agora sim, bora seguir. E o terceiro ponto que você precisa saber antes de comprar a sua, é como que tá a imagem da C655. E aqui vamos começar do básico. Essa TV é uma TV com resolução 4K, no qual a tecnologia carro-chefe dela é a QLED. E independente do tamanho de tela que você venha escolher, a tecnologia empregada no painel é a VA. Então aqui nós temos uma TV com painel VA. Ah, e pra fechar esse conjunto, a taxa de atualização nativa do painel é de 60 Hz. Esse modelo faz parte da linha de TVs intermediárias da TCL, já que ela traz alguns destaques, como por exemplo, o subwoofer que eu acabei de citar, e principalmente a tecnologia QLED, que eu citei quase agora também. Essa tecnologia tem como princípio melhorar as cores, principalmente em uma TV que traz um painel do tipo VA, que normalmente traz cores bem opacas e lavadas, cores sem vidas. E o QLED tá aí justamente pra dar um trato na cor, e deixar tudo mais vívido e mais bonito. E aqui vai uma dica, tá? Assim que você ligar a sua C655, caso você ache a cor um pouco lavada, um pouco desbotada, sabe? Sem vida. Dá uma olhadinha nas configurações, e vê como tá setado a cor. Normalmente, esses modelos de TVs QLED da TCL, vem setados em 50%. O que de cara, pode parecer que as cores não estão assim, tão diferentes de uma TV mais básica. Mas basta aumentar um pouquinho, deixa ali em torno de 70, 80 no máximo, que você já vai ver uma boa diferença. Mas caso goste de mais cor ainda, pode colocar em 100 que o QLED segura a cor, deixando ainda assim a cor vívida e bonita, o que não acontece em uma TV mais básica. Outro ponto que nós temos de vantagem nesse modelo, é o brilho, que nitidamente é maior do que uma TV convencional mais básica. Como modelos Crystal da Samsung, modelos UR da LG, ou mesmo modelos da linha P da própria TCL. Não é o maior brilho que você vai ver no mercado. Afinal, esse modelo é o comecinho da linha intermediária. Então, é uma TV intermediária, mas ainda assim mais básica em alguns pontos. Então, ela tem mais brilho, mas não um brilho surreal, que aguente aí ficar em um ambiente aberto, por exemplo, tá? Já o contraste dela, esse daí manda muito bem. E quando em uma cena escura, quando você aumenta ali a cor, e vê o contraste de um fundo preto com uma cor na frente, a imagem realmente fica muito bela, com um baita de um contraste. E pra isso, também tem o nível de preto, que nela também tá de parabéns, tá? O nível de preto dela tá muito bom. Claro que não dá pra ser zerado de vazamento de luz. Um pouco aqui, um pouco ali, você acaba percebendo. Mas, de forma geral, essa TV, ao menos a unidade de testes, lembrando que a unidade que eu testei foi de 55 polegadas, tá realmente muito boa no quesito preto. O que já é de se esperar, graças à tecnologia VA do painel. E isso foi reforçado também nos testes que eu fiz, e que apresentou os seguintes números. No quesito cor, esse modelo de TV da TCL, atingiu 100% do espectro de cor sRGB, 81% do Adobe RGB, e 85% do DCI-P3. Sendo que, sinceramente, eu esperava um pouco mais aqui no DCI-P3, já que as cores da TV realmente são muito bonitas. Já quando a gente olha pra outro critério, que seria o brilho, quando em 100%, a TV chegou no pico máximo de 328 nits, que não é tanto pra uma TV QLED, pra ser justo. Porém, nesses testes, é difícil a gente, de fato, atingir o pico máximo que o painel tem a oferecer, já que isso depende muito da região da tela, do tamanho que tá sendo medido, e da cena em questão. E aqui nesse tipo de teste, não tem como ser exato. Porém, a TV sim, ela tem um alto brilho. Mas eu acredito que não deva passar de 500 nits no máximo, se chegar a isso. Já no quesito contraste, essa TV foi muito bem, e superou praticamente todos os modelos, com painel VA na mesma faixa de preço. Atingindo um contraste sensacional, de 4.810 por 1, que é um número surreal. E reunindo todas essas características, de contraste, cor e brilho, no fim, nós temos uma bela de uma imagem aqui, que não deixa a desejar em nada, quando a gente compara com concorrentes, até mais caras que ela. Fora que ela ainda traz alguns recursos, que na concorrência ali, com preço parecido, a gente não encontra. Como o próprio Dolby Vision, que é o recurso de HDR, mais procurado, que a gente tem na atualidade. E claro que aqui, como eu citei, é uma TV intermediária mais básica, então, o Vision poderia fazer muito mais, do que ele faz. Só não faz, por limitações do próprio painel, que ela traz. Ainda assim, é um recurso bem legal de se ter. E o quarto ponto, que eu queria trazer para vocês, é para você, que está de olho em uma TV, para jogar. Aqui de cara, na caixa, e nas propagandas, que a gente vê, desse modelo, cita que ela é 120 Hz. Na verdade, tem um complemento aí, 120 Hz Game Accelerator. Isso daí, significa que, esses 120 Hz, não são nativos, são via algoritmo, no qual você consegue, ativar e desativar. Então, via algoritmo, a taxa de atualização, sobe. Porém, é aquilo, vão ter jogos, que vão muito bem, com esse recurso ativo, e outros, que nem tanto. Aí você vai ter que testar. Normalmente, eu não curto, esse tipo de recurso, tá? É legal citar para vocês, que tem, mas eu particularmente, eu não ativo, nem na TCL, nem na Samsung, nem em nenhuma TV. É um recurso legal, para quem gosta, mas para mim, não faz muito sentido não. Ali, 60 FPS, 4K, para mim, já está de bom tamanho. Principalmente, sendo que esses 120, são emulados. Mas, de toda forma, comprou a TV, vale o teste. No mais, para quem está procurando, tecnologias e recursos, as portas HDMI, presentes aqui, são do tipo 2.1. Sendo que aqui, nós temos, três conexões, tá? Que para mim, poderia ter mais uma, mas não adianta chorar muito, né? Aqui são três portas. E com essa tecnologia 2.1, é possível termos, nesse modelo, o VRR, que também está presente. Que em uma TV, de 60 Hz, é legal. Eu não diria, que é essencial, mas ainda assim, tem alguns jogos ali, de Play 5, de Xbox Series, que podem fazer, bom proveito, dessa tecnologia. Então, está procurando VRR, aqui nesse modelo, você vai encontrar. Fora isso, nós vamos ter, uma Game Bar, que é bem completinha. Cheia de recursos, que são de fácil acesso, ou para acompanhar, ou mesmo, para alterar. No mais, é o modo Game, de baixo input lag, e o ALM, que faz com que a TV, altere de forma automática, para o modo Game, assim, que você inicia um jogo. Agora, quanto a imagem, tudo que eu falei antes, se reflete, aqui para os jogos também. Sendo que, jogar nessa TV, realmente é uma experiência, bem agradável. Claro que, nesse modelo de TV, como, na verdade, em qualquer TV, que tenha o modo jogo, assim que você aciona o modo jogo, a configuração da imagem, vai mudar, tá? Sendo que a TV, desativa alguns recursos, de aprimoramento, a fim de deixar tudo, mais fluido, e mais rápido. E com lag, um pouco menor também. Então, aí, você decide. Você pode ativar o modo Game, e ter os recursos, como a Game Bar, e o VRR, por exemplo, ou colocar em outro modo, para ir priorizar a imagem. Aí, você escolhe, tá? Ah, e lembro que, no modo Game, a gente também tem disponível, o Dolby Vision. E o quinto ponto, que eu queria trazer para vocês é, e aí? Vale ou não a pena, comprar essa TV? Primeiro que, esse modelo, está disponível, em três tamanhos de tela. 50, 55 e 65 polegadas. Sendo que, a de 65, ainda não pintou, nas lojas, testar, mas eu acredito, que não deva demorar a pintar não. E quanto a preço, já que eu citei tanto, né? Na faixa de preço dela, essa daqui, já chegou em um ótimo valor. O modelo de 50 polegadas, hoje, está custando em torno, de 2.600 reais. Um ótimo preço, para uma TV, que entrega, tudo isso, de qualidade. Mas nesse tamanho, eu diria, que ela nem brilha tanto, já que no mercado, a gente tem algumas concorrentes, como a Samsung Q60D, que também entrega, uma ótima qualidade. E em alguns pontos, pode até ser, um pouco superior. Já no tamanho, de 55 polegadas, a TCL C655, está custando, 3 mil reais. E nesse caso, sinceramente, quando a gente olha, para o mercado, não tem nenhuma outra TV, que consiga, competir, com tudo que ela entrega, com a qualidade, que ela entrega, e custar, 3 mil reais. E isso que eu estou falando, de um preço lançamento, logo mais, vai começar a rolar, as promoções, de Black Friday. Então esse preço, deve ficar, ainda melhor. E essa TV, é bom você manter, aí no seu radar. Então se vale, ou não a pena, para mim, vale. E vale muito a pena. No tamanho, de 50 polegadas, como eu falei, eu acho que vai, pela preferência da marca. Pois é, como eu disse. A gente tem ali, o modelo Q60D, da Samsung, que também é um lançamento, está mais ou menos, na mesma faixa de preço, entrega mais ou menos, a mesma qualidade, com alguns pontos, um pouco melhores, como uma imagem, que a minha, acaba sendo o melhor, porém, com um áudio inferior, a esse modelo da TCL. Então eu diria, que vai por gosto, da marca. Já no tamanho, de 55 polegadas, sinceramente, esse modelo aqui, para mim, até o momento, é a melhor TV, que a gente tem no mercado. E eu, não pensaria duas vezes, antes de comprar. Sendo que, caso você goste, não esquece, tá? Tô deixando o link na descrição. Agora, comenta aqui, o que você achou dessa TV? Curtiu? Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!